Venham, venham. Venham ter a honra de ver a grandiosa exposição do poderoso Troll. Apenas 20 reais a entrada. Absolutamente imperdível. O Troll, você está falando sério? Mas é claro que sim, Rosia. Todos terão a maravilhosa oportunidade de ver grandes coisas que fazem parte do dia a dia da pessoa mais fabulosa do universo. E você acha que existe alguém tão tonto nesse mundo a ponto de te pagar 20 reais pra ver uma exposição idiota com um monte de porcaria suas? Ai minha nossa. Eu adoro exposições Troll. Eu quero uma entrada. Eu retiro o que eu disse. Que porra é essa Troll? Que porcaria é essa? Isso tudo são coisas que você roubou da minha casa. Quem deixou você entrar aqui, Rosia, sem pagar os 20 reais da entrada? Não tinha ninguém na entrada Troll. Se tinha, se mandou. Esse Jorge não serve nem como segurança. Puta merda. Que porra é essa Troll? Por que diabos a minha carteira está em exposição, hein? É uma grande relíquia da minha exposição, Rosia. Não pode ser vista de graça. Que relíquia é o quê? E essa carteira é minha Troll. A chave não é roubado, Rosia. E eu ainda estou esperando o dinheiro da entrada. Claro, Troll. Eu vou te pagar a entrada. Ótimo. Estava achando que eu ia deixar você ver a minha fabulosa exposição de graça, é? Eu quero as minhas coisas de volta na minha casa até de noite. Ou vai ter muito mais de onde veio esse. Porque a Rosia sempre estraga as minhas ideias honestas. Puta que pariu. POR 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 P Obrigado.